Olá e bem-vindos de volta aqui ao House Flipper. Eu acho que houve aqui umas modificações no jogo. Eu queria ver se a gente descobri alguma. Mas por já vamos ver o que é que há aqui de trabalho para nós. Queria fazer aqui mais algum dinheiro. Portanto, a Mariola Segura tem aqui banheiro e oficina. Nossa avó criou connosco por muitos anos e nos deixou para sempre. Seu quarto está vazio há muitos meses. E eu e o meu marido decidimos que é hora de renová-lo. Meu marido precisa de um quarto para as suas ferramentas. E eu sonho com outro banheiro. Porque, embora a nossa casa não seja pequena, só tem um banheiro. Nossos filhos cresceram e as manhãs podem ser difíceis. Quando você não pode usar o banheiro porque alguém está ocupando. Por favor, jogue tudo fora do quarto da avóvó. Levanto uma partição para separá-la em duas salas. O banheiro atual está localizado logo acima do quarto da avóvó. Para que você possa montar tudo num novo banheiro. Eu gostaria que esta nova sala, sala de balo, não sei o que é, fosse elegante e funcional. Parece que temos que tornar aqui um quarto velho em escritório barra banheiro, não é? Casa de banho. Vamos ver como é que é a casa. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. É uma casa muito bonita. Bom, grande casa com dois andares. Acho que é a primeira casa de dois andares que a gente vê. Portanto, onde é que será a casa da avóvó, o quarto da avóvó, que é a cozinha. Eu não gosto nada destas pinturas assim, um bocado uma cor ou outra. Enfim. Não, isto que eu queria fazer, queria abrir aqui. Isto também não parece o quarto da avóvó. Será que é aqui? Não. Isto é outra cozinha? Isto é casa, tem duas cozinhas. Uau. E aqui é a garagem, dois Audis. Isto é gente rica aqui. Ok. Será que é aqui? Ah, isto é a garagem, exatamente. Vamos cá ver acima. Aqui tem um banheiro. Ah, não sei, uns brancos ou descastanhos. Não é muito o meu estilo. Aqui deve ser o quarto principal. E aqui é o quê? Isto deve ser o quarto das crianças. E aqui é a dispensa. Então, onde é que é o quarto da avóvó? É aqui que será, exatamente. Agora, nós temos que remodelar isto tudo. Ui. Remover objetos do quarto. Se calhar é para vender isto tudo. Ok. Melhor não fazer isso? Ok. Vai vender aqui isto tudo. Ah, ok. Isto também deve ser para vender. Calculo eu. E a cozinha, será? É. Portanto, esta cozinha deve ser para transformar em casa de banho. Porquê é que eu não posso deitar fora isto? Exatamente. Portanto, se calhar é para dividir aqui. Exato. Eu estou a ver ali no mapa em cima. Vamos ter que fazer aqui. Vamos ver se é porque é que não dá para vender isto. Mas pronto. Vamos ter que fazer aqui, então, a divisão. Ora, construir paredes. Tchuca. Oi, não é aqui. Eu já não jogo isto há várias semanas. É um aqui. Isto demora tanto tempo para fazer. Outro aqui. Não. Espera, ainda tenho aqui que colocar o objeto tapete. Remodelar. Ah, não sei o que. Ok. Bem. Já vamos acabar aqui esta parede. Isto é um bocado difícil. Isto devia dar para esticar e fazer mais. Fica ali este buraquito. Aqui. Vou pôr este aqui. Acho que não é preciso nenhuma porta. Entre a casa de banho e depois o escritório barra sala de ferramentas. Aqui dá para pôr. Pronto, já temos a parede. Agora convém é pôr aqui uns azulejos como deve ser, não é? Um de paredes. Ah, eu já me lembrei. Ok. Isto é aqui. Olha, podemos ter posto isto. Constrói a parede mais rápido. Mas agora já está, já está. Vamos pôr aqui uns azulejos. Os azulejos. Se calhar um azul claro. Ou este aqui, dois tons de branco. Eu acho que este fica bem também. Como é que se põe isto agora? Eu já não me lembro. Colocar os azulejos e painéis ainda não está disponível. Mas eu lembro-me de a gente pôr isto antes. Vamos vender isto. A gente pinta. Não sei qual é que é o problema, mas pronto. Lá, pinturas. Talvez assim, sei lá. Uma cor assim clara. Vamos por um limão. Não é isto. É isto aqui. Já está, já acabamos com a tinta. Mas com um bocado de sorte a gente consegue pintar aqui o resto. Só falta um bocadinho. Já está. Ok. Fixo. Portanto, agora podemos ver ali pelo mapa em cima. Aqui é para o chuveiro. Ou para o polibã. Portanto, se bem me lembro, havia aqui qualquer coisa para instalações, não? Móveis. Onde é que era? Equipamentos para banheiros. Temos aqui o nosso chuveiro instalável. É isto? Porquê que não está a dar? Eu acho que me esqueci de alguma coisa. Que é desaparafusar. Exatamente. Já me estou a lembrar das coisas. Temos que abrir primeiro os canos, não é? Antes de instalar o chuveiro. Agora sim. Podemos comprar. Não? Ainda não? O que é que eu estou a fazer mal? Ah, não há espaço suficiente. Ah, peraí. Agora já estava. Devia ser porque eu estava muito perto. Ok. Não há problema. Vamos pôr aqui primeiro as pernas dele. Falta esta parte daqui. Esta calhazinha. Já está. Podemos abrir. Ui. Fechar. Ok. Primeira coisa já está. O segundo parece que é uma sanita aqui. Não é uma arrumação. Eu acho que não é arrumação nenhuma. Máquina de lavar. Aquilo parece uma sanita. Ah, isto é uma sanita. Eu acho que ele chama uma arrumação à sanita. Eu acho que isto é um erro. Eu acho que ninguém chama a arrumação à sanita. Nem em português do Brasil. Ah, vamos para esta aqui que é mais barata. Ok. Vamos montar. O que eu não percebo. Quer dizer, falta aqui um lavatório, não é? Vamos tirar isto. Vamos pôr aqui que eles não nos deixavam vender. E agora vamos desaprofusar aqui. Exatamente. Já está. Bem, parece que aqui nesta cozinha há falta tapete círculo. Falta colocar aqui um tapete. Eles querem um tapete. Eles querem um tapete. A gente põe um tapete. Um tapete será aonde? Utensílios domésticos. Ah, dá para pesquisar. Tapete. Não. Se calhar temos que ir aqui a tudo. E depois carregar tapete. Pronto. Temos aqui vários. Temos aqui um em círculo. Parece que é o que eles querem. Ah, deve ser este aqui. Exatamente. A cor. Não sei o que é que ficará aqui melhor. Talvez este assim vai a condizer com as paredes. Vamos colocar aqui. Se calhar aqui, não. Vamos colocar aqui, querendo quando sai. Aqui do banho, com os pés molhados, fica aqui. E temos aqui uma casa de banho, como deve ser. Ah, não. Falta o suporte para o papel higiênico. Falta o papel. Suporte para o papel higiênico. Vamos comprar. Vamos pôr aqui ao pé da sanita. Agora sim. Já está. Pronto. Agora só falta irmos ali à garagem. E vamos fazer aqui a outra sala. Está aqui um bocado escuro. É uma sala interior. Isto deve dar para a rua, exatamente. Isto não tem... Não dá para ligar a luz. Quer dizer que a gente vai ter que instalar aqui uma coisa elétrica. Este aqui. Vamos pôr aqui ao pé da porta. Assim. Exatamente. Agora. Temos que pintar isto, não é? Não vamos deixar isto assim. Ora, pinturas. Eu acho que aqui fica bem uma cor simples e clara, que é o branco. Não é limpar que eu quero é pintar. Pronto. Agora vamos a isso. Já está. Não esquece de nada. Não. Pronto. Podemos vender. Ainda ganhamos aqui uns trocos. Ora, eles querem uma cadeira. Uma cadeira. Uma cadeira. Não sei o quê. Onde é que estão as cadeiras? Uma cadeira Ellen DeGeneres. Ah, é isto aqui. Preto. Vermelho. Branco. Eu acho que preto fica bem aqui. Não sei onde é que estes tipos querem a cadeira. A gente põe aqui. Depois já vemos melhor. Duas vezes estante para a garagem. Ok. Estante. Temos que ir aqui todos. Estante. Para a garagem. Eles querem duas. Ok. Vamos pôr se calhar aqui deste lado. Eu acho que isto ficou bem. Às vezes fica um bocado lado. E outra aqui ao lado. Como é que eu hei de pôr isto? Está alinhado, não está? Está. Sim, senhor. Agora, querem uma escrivaninha padrão. Vamos comprar uma escrivaninha padrão. Escrivaninha padrão. É esta aqui. Vamos pôr em aço. Aia, jarakunda, carvário ou branco. Eu vou pôr branco. Faz aqui um contraste. Bem. Como é que a gente há de pôr isto? Eu acho que... Talvez encostar desta parede. Mas eu tenho que tirar dali a cadeira. Tira-se daqui a cadeira. Agora vamos alinhar aqui à parede. Ok. Eu acho que está bem. Está. E agora pômos aqui a nossa cadeira. Ok. Acho que fica assim bem. É. Se calhar está um bocadinho perto da porta. Mas dá para abrir a ver. Dá. Está ótimo. Pronto. Tudo concluído. 100%. Ganhamos quase 6 mil euros. Vamos finalizar o pedido. Pronto. Estamos de volta. Já estamos com 39 mil euros na nossa conta. Bem bom. O que é que a gente há de fazer a seguir? Já agora vou ver aqui as casas para vender. Ainda não temos aqui grande coisa. Aqui para o nosso budget. Eu o máximo que conseguia comprar era esta aqui. Que não é grande coisa. E depois ficava sem dinheiro nenhum para a renovação. O que é que a gente já comprou? Já fizemos a casa abandonada e o primeiro escritório. Que foi o nosso primeiro escritório. Não é? E a casa abandonada que é... Não está aqui. Podemos fazer este aqui também. Mas... Lá está. Se a gente comprasse ficámos só com 10 ou 11 mil euros. Vou fazer aqui a renovação. Que não é muito. Portanto, mais vale ver o que é que há aqui. Olha, vamos pintar a casa, por exemplo. Do Simão. Vamos ver o que é que ele quer. Olá. Eu e a minha esposa comprámos uma casa. E pouco a pouco estamos terminando. Eu gostaria de pedir-lhe para pintar as paredes para mim. Porque notamos que essa cor branca é incrivelmente chata. Você também tem que instalar os dispositivos que faltam. Ou seja, dois condicionadores de ar e dois radiadores. Espero que não demore muito. Gostaríamos de mudar em breve, atenciosamente, Simão Estrela. Vamos lá. Pintar a casa do Simão. E instalar o ar-condicionado. Ok. Temos aqui grandes árvores, aqui à frente da casa do Simão. Vamos lá ver o que é que nós temos que fazer aqui. Realmente isto é tudo branco. Realmente isto é um bocado chato. Eu acho que ele tem razão. Agora vamos começar aqui pelo corredor. O que é que ele quer? Ah não, o corredor é sem tarefas. Ok. E aqui na cozinha barra sala. Eu gosto destas casas. Por acaso, este já lheu o nome portado de viver aqui. Ele quer cacau amendoa-areia. Não sei que raio de cor é esta. Mas a gente vai descobrir. Cacau. Está aqui cacau delicado. Será que é isto? Será que ele quer duas cores ou será que eu posso escolher? Amendoa-areia está aqui. Eu gosto mais desta. Pintar com a cor cacau amendoa-areia. Não sei. Ah, ele também quer que eu limpe a janela. Já agora vamos limpar antes de começar aqui a pintar. Esta ferramenta de limpar janelas é o pior. E eles ainda não conseguiram arranjar isto. Apesar dos updates todos que este jogo tem levado. Porque isto não dá jeito nenhum. Ok. São quatro janelas. Tudo para limpar. Ficam ali restos. Não sei. Falta aqui este cantinho. Já está. E agora aqui na sala. Vamos limpar aqui. Oi. 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 Já está. Estou-me agora aqui a telefonar. Portanto eu volto já. Já está. Ainda não. Vou voltar aqui este pedido. E aí. Exato. Ok. E agora vamos pintar isto então. Eu não sei se ele quer duas cores diferentes. Uma para a cozinha e outra para a sala. Até podemos fazer isto e ver como é que fica. Isto aqui é o amendoa-areia. Como é que a gente pode fazer isto? Podíamos fazer a divisão a mesma aqui deste chão. Ok. Ou seja, aqui ficava com esta cor. E aqui também. Não é? Está, não está? Exato. Ok. Já temos ali a fronteira. Portanto tudo para aqui vai ser amendoa. Aqui as janelas são sempre um bocadinho mais chatas de pintar. E acabou-se de nos atinta. Ok. Se a gente tiver aqui cuidado conseguimos acabar. Um, dois, três. Agora faltam só aqui estes cantitos. Estou por cá. E este aqui. Ah, conseguimos. Mesmo à continha. Mesmo à continha. Por que é que eu não tenho aqui a ferramenta? Faltam-me aqui tantas ferramentas. Eu queria vender isto agora. Não percebo. Bem. Vamos. Ah, vamos comprar o Uatera Cacau. Deve ser este aqui. É um bocado mais claro. Eu agora estou a pensar bem. Eu acho que este cacau mais claro ficava melhor na cozinha. Porque a cozinha fica melhor com cores mais claras e a sala com cores mais escuras. Mas já está, já está. Eu não vou pintar isto tudo outra vez. Ah, não. Isto é mais escuro. Ok. Então estamos ótimos. Podemos acabar aqui esta parte. E estas duas. Ok. Está tudo certo? Não. Por que é que ele nos diz que está a 40%? Ah, porquê? Porquê? Será que eu estou a pintar com a cor errada? Por que é que eu sou tão burro? Era para pintar com este? Opa, era para pintar com este. Bem. Tem que ser, tem que ser, não é? Ok. Não se preocupe. Eu não vos vou fazer ver isto tudo outra vez. Exato. Este já está a funcionar. Ok. Ok. Eu corto aqui e depois já, já ponho tudo pintado. Estamos aqui em 98%, 99%, 100%. Ok. Agora sim, podemos mandar isto embora. Ah, este ainda está cheio. Este é que podemos mandar embora. Ok. Falta aqui comprar então o tal ar-condicionado. Ar-condicionado. Ok, vamos comprar aqui. O que é que eu fiz mal? Eu nunca montei um ar-condicionado. Ok. Já está comprado. Agora o que é que eu tenho que fazer primeiro? É rodar aqui estes parafusos. Aqui também. Para pôr o próprio ar-condicionado em si. Isto é o quê? Umas coisas elétricas. Eu não faço a mínima ideia. Do que é que cada um destes fios faz. Para ser sincero. Eu diria que dois devem ser da eletricidade, não é? Talvez um ligação à terra e outro. Não sei. Ou se calhar nem há nenhum elétrico. Bem, deve haver aqui pelo menos dois, não é? Dois elétricos. Aqui aperta. Isto deve ser do próprio líquido, não é? Do ar-condicionado. O que é que há mais? Isto é capaz de ser da água destilada. O que é que falta? Ah, ok. Já está. Agora vai aqui a nossa tampinha. É isto? Já está. Ok. Pronto. Mil euros. Tudo feito. Aqui. Não temos tarefas. Ótimo. E aí, tanto quarto. Ao menos os corredores não é preciso. Aqui. Queres alguma coisa? Sim. Queres que eu te limpe a janela? Ok. Ok. Vamos limpar aqui a janela. Já está. Ainda não. Ótimo. Está aqui em cima. É isso. Pronto. Aqui está tudo feito também. Vamos chegar aqui a porta. O que é que há? Pintar. Certo? Limpar a janela. Pintar. Montar dispositivos. Vamos começar pela janela. Esta ferramenta também parece que tem um som esquisito. Então o que é que falta é aqui em cima, de certeza. Não? Eu não estou a ver nada sujo. Ah, bem. Vamos pintar com o que? Péssico claro. Ora, pinturas. Pinturas. Péssico claro. Péssico claro. É este aqui. Ok. Vamos começar aqui ao pé da porta. Pintar. Ok. Está tudo. Falta só então comprar aqui o tal ar-condicionado. Está aqui. Vamos comprá-lo. Vamos montar então isto. Já sabemos como é que se faz. Vamos pôr isto aqui. Como é que era? Esqueci-me. Ah, era carregar ali. Próximo fiozito. Aqui em baixo. Este aqui. E aperta ali. Ok. Para aqui deste lado. Aqui o preto. Aqui o verde. E aqui o branco. Ok. Agora aqui esta parte. Esta parte. E tal. E esta parte. Pronto. Agora é só fechar. E acho que já está. Exato. Continuar a pintar aqui. Então agora a cor é lima. Vamos lá ver se a gente não se engana outra vez. Espera aí. Onde é que está? Pinturas. Lima, 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 lima. Está aqui limão. Rosa. Lima. Ok. Vamos pôr aqui. Pintar. Vamos lá começar aqui ao pé da porta. Era ali, ok. Era ali uma. E aqui a outra. Ótimo, ótimo. Bem. Agora só falta limpar aqui a janela. Vamos começar por esta. Limpa, limpa. Pronto. Temos este quarto prontíssimo. Esta aqui, infelizmente, não dá para vender. Fica aqui, olha. Já só faltam dois quartos. Ora, aqui o que é que é para fazer é montar dispositivos. O que é que falta aqui? Aquecedor de banheiro. Vamos comprar. Instalações, aquecedor de banheiro. Esta aqui. Opa. Vamos pôr aqui e vamos montá-lo. Aterracha isto. Aterracha aquilo. Este aqui também. E este aqui também. Ok. E agora como é que é este primeiro? E este depois? E deve ser a mesma coisa, não é? Como é que é? Este aqui. Este aqui. E abrir a torneira. Pronto. Aqui também está tudo. Ok. Aqui, o que é que falta? Aqui temos que montar dispositivos, limpar janelas e pintar de rosa pastel. Vamos começar com a limpeza das janelas. Já está. Ok. Então agora eles querem rosa pastel. Vamos lá aqui. Pinturas. Onde é que está o rosa pastel? Rosa está ali. Rosa pastel está aqui. Ok. Pronto. Vamos começar daqui. Para falta montar o aquecedor. Vamos lá comprar então o radiador. Este estava aqui, se não me engano, o radiador está aqui. Pronto. Isto já estamos mais do que prós nos radiadores. É aqui este. Está feito? Está tudo. 100%. Quase 4 mil euros. Cachim. Terminar. Portanto, estamos com um total de 41, quase 42 mil euros. É muito dinheiro. Talvez a seguir a gente compre uma casita. Deixa lá ver o que é que há aqui para fazer. Nós já fizemos bastantes coisas. Estão aqui já bastantes. Há alguns aqui que eu ainda quero ir lá outra vez. Tentar fazer aqui 100%. Mas a maior parte deles estamos com 100%. E temos aqui um bunker. E um bunker habitável. Se calhar para o próximo episódio vamos ver aqui algum destes. Porque com 41 mil. Ainda não dá aqui para as casas grandes. Ok. Está aqui casas. 80 mil. 100 mil. 200. Uau. 200 mil. Nós ainda não temos esse tipo de dinheiro. Portanto, se calhar vamos fazer os bunkers. Ou se calhar vamos comprar aqui a casa queimada. E tentar vendê-la também. É uma possibilidade. Já que temos dinheiro para isso. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. E até ao próximo episódio.